Esse aqui é o nosso trabalho de... é um chuveiro movido a sensor de presença. Presenta o grupo aí. É, meu nome é Jonathan. Olá, é. E a gente fez essa engenhoca aí pra ver... vai fazer funcionar direitinho. Aqui o que que tem? É um barril, né? Tem um sensor de conexões hidráulicas. Temos um sensor de presença, uma bomba de água, água de conexão e uma válvula de solenoide. Que o terminal a gente usa um chuveiro, mas pra ficar mais prático a gente vai simular com um chuveirinho mesmo. O funcionamento é simples. É fase, entrando pra... alimentando o sistema todo. Após a presença de algum corpo, né? De alguma matéria aqui, ele libera a fase pra... tanto a válvula solenoide quanto a bomba de água. Elas estão ligadas em paralelo, aí dando presença aqui, aciona as duas juntas. E... ela tem um... esse sensor aqui, existem mais específicos, mas esse não tem a calibragem de tempo. Ele tem um tempo determinado. Acho que 30 segundos. 30 segundos, a energia é cortada. É... passa na mão novamente. É... mais 30 segundos de fornecimento de energia aqui, tanto na bomba quanto no solenoide. Qual a tensão dessa solenoide aqui mesmo? É... 127. Tudo 127? Ah, tá. 127 aqui temos o fio fase, aqui o verde são todos os fios de retorno. E a fase, as duas alimentações estão vindo por esse cabo preto. Nós fizemos uma marcação na tomada que uma é fase e a outra é neutra. Aham. E quando ligar a gente pode já ver o resultado. Liga aí, mostra pra gente que funciona aí. É normal, né? Fica a fase do lado de cá. Fica a fase do lado de cá. Fica ali. Fica ali. Se não tiver movimento... Ela para. Ela para. Então, aí ela tem um delay de 30 segundos. Ó, parou. Hum... Interessante, hein? Pô, bacana, hein? Bacana. O pessoal demora muito a roupa aí. Pô, bacana, hein? Pô, bacana, cara. Demora minha, né? Moram os caras aí. Pô, bacana, cara. A gente ia colocar um chuveiro aqui, mas pra ficar mais prático, a gente colocou um chuveiro aí em cima ou não. Entendi. Essa solenoide aí é de que máquina? De máquina de levar. Máquina de levar. Tanto a válvula de solenoide, quanto a bomba também. Essa bomba aqui a gente precisou pra dar pressão. Aham. E a solenoide sozinha, ela não tava com pressão suficiente pra jogar. Ah, sim. Essa pressão. Aham. Por mais que tenha o peso aqui, a gente não tem pressão de água. Entendi. Aí a gente colocou isso aqui, porque ela puxa a água e joga com mais força pra solenoide sair nessa pressão que dá. Entendi. Deixa eu perguntar uma coisa. Esse sensor aqui tá ligado em sério ou em paralelo com essa solenoide ali? Ela tá ligada em sério. Hum, tá. Perfeito. Perfeito. Pô, legal. Tô parado. Tô mexendo muito. Tô mexendo muito, né? Tô mexendo. Só hidráulico aqui, aquelas coisas. E, deixa eu fazer uma outra pergunta. Qual a corrente dessa válvula solenoide aí? Corrente dela... Ela deve tá girando aí, talvez, no máximo de... Um ampé, dois ampé. Hum, tá. Legal. Seria interessante também adaptar o circuito também, de repente, um disjuntor, né? Sim, sim. Somando essas correntes aqui, né? Se a gente fosse ligar um chuveiro, com certeza, a gente teria que... Se fosse botar uma casa nele, a gente teria que ligar um disjuntor. Entendi. Não, pô, tá... Então, de parabéns. Então, de parabéns. Pô, perfeito. Perfeito. Legal. Obrigado. Legal, legal. 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 Legal.